E mais de duas mil escolas municipais de Goiânia foram monitoradas durante o feriado de Ano Novo. A operação da Guarda Civil Metropolitana busca combater crimes como furtos e vandalismos nas instituições de ensino. O objetivo da operação é intensificar a vigilância nas escolas municipais no período de férias e dificultar a ocorrência de arrombamentos e furtos nesta época em que as escolas estão fechadas. Nesta terça-feira, um incêndio criminoso destruiu uma sala que servia de depósito em uma escola no setor Carolina Parque, em Goiânia. A sala estava repleta de materiais desportivos, pedagógicos e de limpeza. Para evitar vandalismos como esse, durante o feriado de Ano Novo, cerca de 2.200 escolas foram monitoradas. Segundo o coordenador da operação, foram registradas duas tentativas de furto e um episódio de vandalismo. Nesse feriado aí, do dia 29 até hoje, terça-feira, nós já tivemos cerca de 2.200 monitoramentos feitos nas escolas, 83 disparos de alarme atendidos, que é quando tem qualquer tipo de alteração e o alarme dispara, e ocorrências, foram duas ocorrências de tentativa de furto, onde os indivíduos evadiram do local, assim que a guarda chegou, e uma que foi de vandalismo. Indivíduos entraram em uma escola, inicialmente para tentar furtar alguma coisa, não conseguiram, sendo frustrados, eles colocaram fogo numa sala que tem equipamento para uso da escola, para estudo e equipamentos de limpeza. A população também pode ajudar a evitar que as escolas sejam alvo de ladrões. Basta observar os arredores das unidades e acionar a Guarda Civil Metropolitana em caso de alguma suspeita. A gente conta muito com a comunidade para que seja dito qualquer pessoa estranha. A gente pede que você que veja qualquer movimento estranho, qualquer pessoa estranha, olhando demais para a escola, ou que tente adentrar a escola, que diz que 153, que a Guarda Civil Metropolitana vai estar sim enviando uma equipe para poder fazer essa verificação.